Olá gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui na área de treinamento de moto, tá bom? A galera está treinando aqui para o seu exame prático categoria A E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Vocês que estão aí prestes a fazer o seu exame prático de moto, a gente vai dar algumas dicas para vocês Então fique ligadinho aí, tá bom? Já se inscreve no canal, já deixa o like Deixa aqui nos comentários com a dúvida de vocês, a dificuldade de vocês Que a gente vem fazendo mais vídeos aqui, trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Então vamos lá Gente, nós vamos simular agora, depois que você terminar o seu percurso, você vai fazer o estacionamento Então quero mostrar para vocês como é que vocês vão fazer o estacionamento Aqui a gente tem essas linhas, né? Demarcando aqui as vagas, tá? Que você pode estar fazendo o estacionamento Então depois que terminar o percurso aqui, você vem e faz o estacionamento Que nem conforme o aluno Pedro Lucas vai fazer a demonstração para vocês aqui agora, tá bom? Então vocês vêm, alinem a moto de vocês dentro assim da vaga, conforme lá E vem colocando a moto de ré, tá? Afastando assim mesmo o que ele está fazendo, tá bom? Com os pés, vocês vão arredondando para trás Terminou o percurso lá, vocês vêm colocando a moto dentro da vaga aqui de estacionamento, tá? O percurso em Ananindeua não tem essas vagas para estacionamento Então vocês, se não tiver essas vagas de estacionamento, na hora que vocês forem fazer o exame prático de vocês, categoriar Vocês sigam conforme as orientações do examinador de vocês, tá bom? Então vamos agora fazer uma demonstração do circuito aqui para vocês O circuito do Detran Belém é o mesmo de Ananindeua Então fiquem ligadinhos aqui que vocês vão ver do início ao fim Uma dica muito importante para vocês Uma dica muito importante para vocês É vocês não esquecerem de abaixar a viseira, tá bom? Do capacete Antes de vocês iniciarem o circuito aqui Na hora do exame prático Vocês não esqueçam de abaixar a viseira, tá? Senão vocês já vão aí ter falta, tá? Entrou pela direita E segue fazendo o 8 Conclui aqui o 8 Vocês seguem o circuito Conforme a marcação aqui da linha amarela Vocês vão fazer esse S aqui agora Aí Esse pare aqui não tem, tá galera? Então fique ligado Aqui antigamente tinha uma rampa Hoje em dia não tem mais Então não vai ter esse pare, tá? Aí vocês vão seguir aqui Faz aquela curvinha ali E vocês vêm aqui para os cones Que estão demarcados aqui com tijolos Mas simulando aqui os cones, tá bom? Agora sim vocês vão fazer A parada aqui Obrigatória, tá? Tem esse pare Antes de vocês Fazerem aqui a prancha Que é o final aí Do circuito Tá bom? Da moto Vocês terminando isso aqui Olha aí Assim como o aluno Pedro Lucas fez Vocês já vão ter terminado Já vão ter O resultado de vocês Tá bom? Finalizou aqui o circuito Faz ali o estacionamento Tá bom? Para finalizar mesmo aqui A parte de exame de vocês Se não tiver A parte de estacionamento Vocês só encostam a moto Conforme o examinador Orienta vocês E está finalizado aí Tá bom? O exame prático de moto Categoria A Aqui Belém-Fará Tá gente? Ou Nanindeua Para quem vai fazer Nanindeua Comentem aqui embaixo Quem vai fazer No Detran Belém-Fará Ou Nanindeua Deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram desse vídeo Já deixem um like Se inscrevam aqui no canal E deixem a dúvida de vocês Que a gente vem com muito mais vídeos Tá gente? Um grande beijo E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal